A sua reação nos dias difíceis determinarão o seu futuro. No livro de Ruth, capítulo 1, versículos 16 e 17 diz, Ruth, porém, respondeu, Não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não amorte me separar de ti. Não sei como está a sua vida hoje, mas te afirmo com toda certeza que as suas escolhas nos dias terríveis determinam o seu destino. São nos dias difíceis, de morte, de humilhação, de afronta, que suas decisões determinarão o seu futuro. Normalmente, nesses momentos, precisamos tomar decisões sérias, que poderão nos levar ao sucesso ou ao fracasso. As pessoas não comentam sobre as suas vitórias, mas comentam sobre esses dias difíceis da sua vida. E elas querem saber como você reagiu em um dia mau. Você já pensou sobre isso? Como você reage quando algo de ruim acontece? Quando a amizade com certa pessoa acaba, você manda indiretas pelo Facebook ou se ajoelha para orar por esta pessoa? E quando o dinheiro acaba, qual a sua postura? Quando alguém fala mal de você, qual a sua atitude? Quando você tem um desentendimento com o seu chefe, o que você faz? Presta atenção nisso. As pessoas ao seu redor não irão divulgar as suas derrotas ou as suas dores, mas sim como você reage a elas. A forma como você reage aos dias maus ecoa e determinará muitas coisas na sua caminhada. Isso poderá determinar até quem vai ser o seu parceiro na vida, seja amorosa ou até mesmo em negócios. Muitas, mas muitas pessoas estão perdendo diversas oportunidades na vida somente pelo histórico que criaram nos dias difíceis, pela fama que criaram mesmo quando tudo deu errado. Existem pessoas que ficaram conhecidas como homens e mulheres de oração, porque nos piores dias estavam trancados, orando, chorando aos pés do Senhor. Sofreram, mas tiveram fé para prosseguirem. Outras pessoas ficaram conhecidas como fracassados, porque nos piores dias fugiram da realidade, se drogando, bebendo ou fazendo outra coisa. A forma como você reage ao dia mau será a forma como as pessoas vão ouvir falar de você. E se você carrega a graça de Deus dentro de si, você será uma referência, uma autoridade. Você estará em evidência e ocupará o topo da lista sem mostrar currículo. Não sei se você já ouviu o meu testemunho. Caso não tenha ouvido, o link está na descrição deste vídeo. Resumidamente, em 10 dias eu perdi meu emprego com um salário de 10 salários mínimos. Peguei minha esposa em adultério e uma das minhas 4 filhas entrou em depressão profunda e tentou o suicídio. Meu chão caiu. Foi muito, mas muito difícil. No início de tudo, fiquei muito desesperado. Reclamava, murmurava, blasfemava, fazia tudo errado. Estava inconformado e me sentia uma vítima da vida. Com o tempo, depois de muita oração, entrega, jejum, comecei a entender o processo, o deserto, a transformação. Por pior que fosse a situação que estava vivendo, olhava pela fé que aquele quadro iria virar, iria passar. Acreditava pela fé que tudo tinha um propósito e confiava que meu Deus estava comigo e estava me forjando para me dar uma nova oportunidade de recomeçar. Acreditava no que a palavra diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Comecei a olhar pela fé e não por vista. Caminhava um dia de cada vez, de fé em fé. Nos momentos de desespero, me colocava na presença do Senhor, chorava a alma na presença dele. Acreditava com todas as minhas forças que tudo iria passar e uma nova história iria começar. Depois de dois anos nesta situação, tudo começou a se mover. Os sonhos de Deus começaram a se realizar. Deus começou a me honrar em meio à minha humilhação e muitas bênçãos começaram a se realizar. bênçãos, muito, mas muito melhores do que poderia imaginar. Portanto, meu irmão e minha irmã, persevere mesmo em meio à dor e sofrimento. A forma como você reage a esses dias sombrios determinará o que você vai viver daqui a pouco, daqui a pouquinho. Creia nisso. Outra situação incrível que acontece. Às vezes, Deus vai te abençoar só para redimir a vida de pessoas que estão à sua volta. Existem pessoas que têm uma promessa de Deus, mas estão impossibilitadas de herdar alguma coisa. Deus vai usar você para ser o caminho da bênção. Agora, presta atenção nisso. Para que você seja um veículo de graça na vida de outras pessoas, Ele primeiramente vai fazer em sua vida. Para Ele usar você, Ele vai ter que dar o melhor na sua vida sentimental, emocional e financeira. Ele vai te colocar para governar. Deus vai te dar várias coisas para que várias pessoas possam ter acesso ao que Ele está confiando na sua mão. Que maravilha isso, não é? Agora, quem reage de maneira negativa e controversa no dia difícil, fica no anonimato. Fica ali como se não existisse. O dia mau é um presente de Deus para a sua vida, para escrever você em uma história que você nunca imaginou entrar. Existem muitos problemas que nos abatem tanto que, se não nos colocarmos debaixo das asas do Deus de Israel, não aguentamos. Pergunta a você, no dia difícil você corre para o gerente do banco ou para debaixo das asas do Deus de Israel? No dia em que tudo der errado, você vai reclamar no Facebook ou você corre para o seu quarto para debaixo das asas do Deus de Israel? No dia em que te injustiçaram, que apontaram o dedo na sua cara, que falaram mal de você, você vai revidar e ficar conhecido por isso? Ou você vai para debaixo das asas do Deus de Israel e ser lembrado como um homem de Deus? Quando Deus derrama uma bênção sobre a sua vida, é para abençoar todo mundo. Quando Deus mandou a bênção para Abraão, foi para abençoar todas as famílias da terra. Por isso que agora você tem que analisar o que anda pedindo a Deus e se perguntar se o que você está pedindo a Ele vai ser só para você ou para todos. Essa é uma boa forma de você saber se está orando corretamente. Quando uma pessoa reage bem aos dias difíceis, todos que estão à sua volta ganham junto com ela. Um exemplo claro disso é a história de Ruth na Bíblia. Recomendo que leia toda a história de Ruth na Bíblia. Portanto, reveja como você se comportou nos dias maus. É importante lembrar que nós conhecemos a história de Davi como um grande rei. Mas nunca se esqueça que a sua história não começou em você. Começou em gerações passadas que tomaram decisões que fizeram você começar de um ponto. Do livro de Ruth, capítulo 4, 18 a 22 diz Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão e Rão gerou a Aminadab e Aminadab gerou a Nasson Nasson gerou a Salmão e Salmão gerou a Boás e Boás gerou a Obed e Obed gerou a Gessé e Gessé gerou a Davi. Observação Boás é o segundo marido de Ruth Obed é avô de Davi Gessé é pai de Davi Ruth era uma mulher que catava coisas no chão era viúva que por um tempo foi muito humilhada mas ela era bisavó do rei de Israel ela só não sabia disso Provavelmente Davi no alto da sua glória não levou em consideração que a sua bisavó pagou um preço de fidelidade para que naquela época ele pudesse estar no trono e se você não herdou alguma coisa da sua família considerada boa espiritualmente por Deus quer dizer que você é uma Ruth que começou sozinha e que vai dar essa herança para o resto das suas gerações nada começa do nada é preciso ser uma Ruth quando não vem dos seus pais começa por você mesmo o importante é que os seus filhos netos, bisnetos vão começar de um ponto bem diferente de quando você começou só porque você foi fiel e um dia mal só porque ao invés de correr para um homem você correu para as asas do rei de Israel o importante é que as suas gerações serão mudadas pelo que sai de você sejam elas boas ou ruins você pode ter vindo do pior passado assim como Ruth veio mas para quem se coloca debaixo das asas do Deus de Israel o fim é bem melhor do que o começo não importando o passado não esqueça jamais disso a forma como você reage aos dias maus determinarão o seu futuro ore comigo assim Senhor amado nos colocamos em sua santa presença neste momento eu meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus Pai, que esta mensagem toque no coração das pessoas que a ouvirem passei por um pesado deserto Senhor e sei que muitas pessoas que ouvem esta mensagem estão passando por situações semelhantes ou até piores do que eu passei que elas entendam Pai através desta mensagem que a nossa postura nos dias maus determinarão o nosso futuro que as pessoas que estão agindo erradamente recomecem hoje reajam de forma diferente a partir de agora que reajam aos dias maus como verdadeiros filhos e filhas Deus com fé, perseverança e com a certeza do seu agir em suas circunstâncias confiamos no seu agir e nos comprometemos a mudar a nossa postura a partir de hoje Pai assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém Como alcançar a tão sonhada felicidade segundo Jesus No Salmo 34 de 12 a 16 diz Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade Afaste-se do mal e faça o bem Busque a paz com perseverança Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal para apagar da terra a memória deles Todos nós queremos encontrar a tão sonhada felicidade Não sei se você assistiu o filme A Procura da Felicidade com o autor Will Smith É muito emocionante Eu me emocionei muito e acredito que você também Pois assim como no filme Todos nós estamos buscando felicidade Mas parece que ela nunca vem Ou quando vem logo vai embora O problema é que nós aprendemos errado sobre como encontrar a felicidade O mundo nos ensina que se quisermos ser felizes de verdade precisamos comprar o último modelo de celular perder certa quantidade de peso viver em um determinado bairro da cidade ou andar com as melhores roupas Mas precisamos entender que a felicidade não é encontrada em coisas Se quisermos ter uma vida feliz devemos buscar respostas naquele que nos deu a vida O livro de Mateus capítulo 5 Jesus nos dá um caminho para a felicidade conhecido como sermão da montanha ou das bem-aventuranças Porque cada frase começa com bem-aventurados Quando ele fala sobre essas pessoas abençoadas ele está dizendo que elas são realmente felizes Mas você vai perceber que a felicidade na visão de Jesus é muito diferente do que este mundo consumista oferece Vamos falar sobre cada uma dessas bem-aventuranças Primeiro no versículo 3 diz Você precisa reconhecer a sua necessidade de Deus Não basta somente dizer que precisa dele Mas viver com um coração quebrantado e entender que só a graça e a misericórdia dele pode transformar a sua vida Na locução pobre de espírito o termo grego usado para pobre significa mendigo literalmente aquele que se agacha e se encolhe Cristo foi intencionalmente contraditório ao dizer que próspero é aquele que for pobre A pobreza é considerada um problema um defeito, uma lástima sempre foi considerada assim e sempre será Mas Jesus não cogitava desta forma Vamos ilustrar o ponto Um mendigo na beira da estrada pedindo esmola doente e repugnante cheio de feridas e de sujeira acumulada no caminho não é uma imagem de alguém que pareça ser muito próspero e feliz Não notamos nenhuma riqueza ali nenhuma abundância de provisão Não nos parece direito dizer que um mendigo pode ser bem-aventurado De fato ser pobre de bens não garante pobreza de espírito e nem felicidade Assim como a própria riqueza em si não gera felicidade Na verdade os pobres financeiramente possuem mais chance de compreender a verdade de sua miséria e insignificância do que os ricos O pobre de espírito é alguém profundamente consciente de que sem o auxílio divino ele se torna miserável e completamente carente de valor, sentido e significado Sua existência é um fracasso total ele é irrelevante É um senso de mais profunda e completa humildade Pobre de espírito é aquele que não importando as condições materiais ou sociais em que se encontra sabe que depende única e exclusivamente de Deus e que em si mesmo é nada Ele sabe que somente no Senhor é que ele terá provisão para ser feliz Em resumo é um espírito humilde No versículo 4 diz Bem-aventurados os que choram pois serão consolados Entenda que neste mundo você sentirá dor e tristeza mas a sua felicidade está em ser consolado por Deus Quando estamos chorando podemos estar sofrendo com problemas magoados perdemos um relacionamento um emprego ou às vezes nos decepcionamos com pessoas que amamos Na verdade existem várias formas para que sejamos magoados ou feridos Quando estamos tristes e choramos somos abençoados porque segundo a Bíblia somos consolados pelo Senhor É um privilégio O conforto de Deus é maravilhoso Com Ele podemos desabafar e abrir nosso coração falar absolutamente tudo o que estamos passando e sentindo E Ele com Sua infinita misericórdia nos consolará como nenhum ser humano seria capaz de substituir Você pode até buscar o consolo com pessoas porém apenas o Senhor poderá aliviar o seu sofrimento de forma eficaz Quando nos derramamos em Sua presença sentimos um verdadeiro alívio em nossa alma O Senhor quer essa intimidade conosco Ele é o Deus Todo-Poderoso mas ao mesmo tempo é um Pai amoroso e misericordioso Ele nos consola com seu amor incondicional Chorar é uma forma de expressar o que sentimos Choramos quando nos sentimos tristes desanimados frustrados arrependidos com dor Chorar não é errado Quando uma coisa nos entristece chorar é a resposta natural Muitas pessoas na Bíblia incluindo Jesus choraram Deus consolará quem chora O choro não durará para sempre A alegria voltará Mas enquanto estamos tristes podemos chorar na presença de Deus sabendo que Ele nos entende e está do nosso lado No céu não haverá mais choro O choro é bom e liberta daquilo que não nos faz bem Chore e se derrame na presença do Senhor 3 No versículo 5 diz Bem-aventurados os humildes pois eles receberão a terra por herança Confie em Deus como a sua única fonte de força e provisão São palavras surpreendentes essas do Senhor Jesus Será que os mansos podem herdar a terra? Não são os poderosos e valentes deste mundo que tem condições de herdar a terra e possuir muitas riquezas? Esse é o pensamento do mundo Os valentes e poderosos é que são felizes pois eles têm muitas riquezas Mas para Jesus felizes são os mansos pois estes herdarão a terra Como cristãos não devemos seguir o pensamento do mundo mas o pensamento de Cristo Ele não está falando palavras vazias e sem sentido mas palavras de grande valor e importância para os filhos de Deus Cabe a nós atentar para o seu ensino aprender e aplicar em nossas vidas o que Ele tem a nos ensinar 4 Versículo 6 diz Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça pois serão satisfeitos Escolha fazer a coisa certa mesmo quando tudo estiver difícil Não engane ninguém nem se alegre com as coisas erradas Jesus fala sobre a sensação de ter fome e sede mas o Senhor Jesus não está falando da fome e sede naturais que todos os seres humanos têm por alimento e água mas de uma fome e sede espirituais Jesus está falando de uma qualidade espiritual que caracteriza os súditos do seu reino e esta qualidade espiritual é ter fome e sede de justiça todos os homens têm fome e sede naturais de comida e bebida mas a fome e sede de justiça não é comum a todos todos os verdadeiros crentes aqueles que nasceram de novo pela obra do Espírito Santo tem a qualidade espiritual de ter fome e sede de justiça 5 no versículo 7 diz bem-aventurados os misericordiosos pois obterão misericórdia perdoe os outros como Deus perdoou você quando você ver alguém fazendo algo errado lembre que você também não é perfeito que se não fosse a misericórdia de Deus você não estaria aqui tem o mesmo sentimento de Jesus quando orou em Lucas 23 34 pai perdoa-lhes porque não sabe o que fazem Jesus afirma que os misericordiosos são verdadeiramente felizes porque apenas eles alcançarão a misericórdia essa é a promessa que ele faz aos misericordiosos é a consequência de ser misericordioso Deus nos concede a sua misericórdia tanto nesta vida quando na vida por vir já alcançamos a misericórdia de Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo que agiu em nosso favor libertando-nos de nossa miséria e concedendo-nos o perdão dos nossos pecados no dia do juízo quando Jesus vem para julgar os vivos e os mortos vamos contemplar com os nossos próprios olhos a grandeza da misericórdia de Deus para conosco ao sermos libertos do castigo que merecíamos veremos os ímpios serem castigados eternamente e nós livres para viver com Cristo sendo assim na glória seremos eternamente gratos ao nosso Deus pela misericórdia com que nos alcançou em Cristo felizes os misericordiosos porque já alcançaram e ainda alcançarão a misericórdia de Deus sexto no versículo oito diz bem-aventurados os puros de coração pois verão a Deus busque a Deus com o coração de criança cheio de fé e amor e quando olhar para os outros lance fora todo preconceito de julgamento esta bem-aventurança é considerada uma das declarações mais surpreendentes do Senhor Jesus em todo o seu ensino são de fato palavras maravilhosas e de grande importância para os filhos de Deus a pureza de coração não é uma qualidade natural do homem mas é resultado da obra graciosa de Deus na vida do crente a verdade é que todos nós nascemos com um problema sério de coração não estou me referindo a nenhum tipo de doença cardíaca mas ao sério problema do pecado que herdamos de nossos primeiros pais Adão e Eva nascemos com o coração corrompido nossos pensamentos sentimentos desejos e motivos são inclinados para o mal todos somos impuros por natureza de nós mesmos não podemos nos tornar puros somente Deus Deus pode nos purificar de toda nossa imundícia espiritual Davi reconheceu isso quando fez a seguinte oração a Deus em Salmo 51 10 cria em mim ó Deus um coração puro e Deus purifica o nosso coração por sua graça mediante a obra de Cristo e do Espírito Santo o sangue de Jesus derramado na cruz nos purifica de todo pecado 1 João 1 7 o Espírito de Deus nos dá um coração novo e puro a fim de vivermos não mais mergulhados na impureza em que nascemos mas sim impureza e novidade de vida diante de Deus e do próximo não quer dizer que já somos totalmente puros e perfeitos e que não podemos mais pecar nesta vida por outro lado o Espírito que em nós habita nos dá o sincero desejo e alegria de viver já agora em santificação e pureza para a glória de Deus o Espírito nos capacita a sermos puros e ao mesmo tempo a Bíblia ensina acerca de nossa responsabilidade de purificar o nosso coração de todo o pecado Tiago 4 8 2 Coríntios 7 1 o Senhor Jesus nos dá condições de sermos puros de coração e por isso requer de nós que sejamos puros de coração 7 versículo 9 diz bem-aventurados os pacificadores pois serão chamados filhos de Deus seja o primeiro a parar a briga se você sabe que se ao falar algo você aumentará a discussão e fofoca então fique quieto essa paz bíblica que vem de Deus é totalmente diferente da paz do mundo o mundo busca uma paz que se limita apenas a ausência de guerras e conflitos porém a paz de Deus é mais do que isso é uma paz completa que expressa um relacionamento restaurado entre o homem e Deus e consequentemente entre os homens essa é a verdadeira paz que Deus oferece ao pecador na sua palavra essas palavras constituem a sétima bem-aventurança na qual Jesus afirma que uma das qualidades espirituais dos seus discípulos é que eles são pacificadores também Jesus afirma que seus discípulos por serem pacificadores são bem-aventurados pois somente eles serão chamados filhos de Deus o Senhor requer que façamos a paz em nosso relacionamento com os irmãos na igreja no ambiente familiar e na sociedade em que vivemos como podemos promover a paz na igreja a promoção da paz na igreja é a responsabilidade de cada cristão cada crente é chamado a ser um pacificador isso significa que cada um deve se esforçar para evitar contendas brigas e divisões e ao mesmo tempo promover a união a ordem e a harmonia dentro da igreja é isso que Deus requer de nós em Romanos 12 17 e 18 diz se possível quando depender de vós tem de paz com todos os homens 8 no versículo 10 bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça pois deles é o reino de Deus lembre-se que o sofrimento de Jesus nesta vida trouxe uma recompensa interna para ele da mesma forma a bíblia diz que o nosso sofrimento de hoje por obedecer a Deus resulta em glória na eternidade com ele se você é um cristão fiel não se surpreenda diante dos insultos e zombarias que pode lhe sobreviver no mundo incrédulo você está sujeito a isso esse tipo de perseguição pode acontecer na sua casa no seu trabalho na escola alguns exemplos o jovem cristão que não compartilha com os pecados de seus colegas descrentes na escola vai ser chamado de quadrado de bobo o trabalhador fiel que evidencia sua fé cristã em seu ambiente de trabalho pode ser zombado e criticado por seus colegas de profissão que não conhecem a Cristo se esse tipo de coisa estiver acontecendo é sinal de que você está sendo perseguido não se surpreenda nem se irrite com isso mas lembre-se que Cristo mais do que todos sofreu esse tipo de perseguição e você como seu discípulo está sujeito ao mesmo a última bem-aventurança item 9 nos versículos 11 e 12 diz bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês alegrem-se e regozijem-se porque grande é a recompensa de vocês nos céus pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês lembre-se que quanto mais você andar na linha com Cristo mais as pessoas poderão criticá-lo e fazer algo para prejudicar você mas é nesse momento que a paz de Cristo preencherá o seu coração com uma alegria indescritível persevere em sua caminhada com Cristo pois com certeza apesar das perseguições humilhações e afrontas você sentirá uma paz inexplicável aos homens você será luz por onde andar e levará consigo o fruto da alegria por onde passar resumidamente as pessoas de hoje não encontrarão a verdadeira felicidade porque não vivem o que Jesus ensinou e seguem os conselhos deste mundo siga a palavra de Deus acima de tudo e você experimentará uma transformação radical em sua vida e viverá sonhos que jamais ousou sonhar ore comigo assim Senhor amado nos colocamos em sua santa presença neste momento eu meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus Pai querido todos nós seus filhos e filhas procuramos a tal sonhada felicidade infelizmente muitos acham que a encontrarão nos prazeres que o mundo oferece buscamos a felicidade de acordo com o que ouvimos nesta passagem Pai queremos ser felizes de acordo com as suas bem-aventuranças queremos viver os seus conselhos Pai e obedecer o que a sua palavra diz dê-nos um coração humilde e misericordioso assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo amém chamando as coisas que não são como se já fossem palavras de fé liberam promessas no livro de Marcos capítulo 11 versículos 23 e 24 diz eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte levante-se e atire-se no mar e não duvidar em seu coração mas crer que acontecerá o que diz assim lhe será feito portanto eu lhes digo tudo o que vocês pedirem em oração creiam que já o receberam e assim lhes sucederá a palavra de Deus tem sido falada no mundo como nunca antes tinha sido temos aprendido muitas coisas porém no processo de aprendizado há sempre alguns mal entendidos que trazem confusão sobre a mensagem da fé e da confissão algumas pessoas dizem que você está errado se disser qualquer coisa diferente do que é ideal para os dias de hoje mas nós vemos princípios muito diferentes na Bíblia a respeito das leis espirituais a palavra de Deus é uma lei espiritual e se vocês notarem nas escrituras verão que Deus sempre falou antes de fazer como por exemplo 750 anos antes de Jesus nascer Deus disse ao seu profeta que uma virgem conceberia e daria luz a um filho preste atenção Deus disse para que as coisas se manifestem Deus tem que ter a coisa dita na terra e é disso que a profecia trata algumas coisas nunca vão acontecer até que alguém tenha fé para profetizar pelo Espírito de Deus estamos falando aqui de inspiração vinda de Deus para proclamar promessas e colocar as coisas em movimento nessa terra a palavra produz a fé para as coisas que Deus já nos deu e é assim que espiritualmente funciona em algumas igrejas contam histórias bíblicas mas eles sempre deixam uma ideia de que Deus tinha feito tudo e não havia nada para as pessoas fazerem eles contam como Davi matou Golias mas deixaram a ideia de que Deus tinha feito aquilo mas não Deus não tinha feito aquilo cinco vezes antes de Davi matar um gigante ele disse o que ele iria fazer ele disse que ia cortar a cabeça do gigante ele disse quem era aquele filisteu incircunciso que ousava zombar do exército do Deus vivo ele disse ele disse aqui está o princípio de tudo dizer quando você estuda as escrituras você descobre que o falar vai apontar aonde o poder vai estar repito você descobre ao estudar as escrituras que o falar vai apontar aonde o poder vai estar para que as promessas se cumpram você precisa falar profetizar acreditar para depois receber no primeiro capítulo de Gênesis antes de criar qualquer coisa Deus disse no evangelho de João diz que no princípio a palavra estava com Deus a palavra era Deus a palavra foi feita carne e habitou entre nós por toda a Bíblia nós vemos esse padrão de chamar coisas que não são como se já fossem em Hebreus 11.1 diz que a fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não se veem e pela fé o verso 3 diz que o mundo foi criado pela palavra de Deus ou seja tudo começou com palavras em Gênesis na maioria das vezes quando Deus disse algo logo em seguida Deus viu exemplo Gênesis capítulo 1 versículos 3 e 4 diz disse Deus haja luz e houve luz Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas e assim segue o capítulo Deus dizendo e depois vendo que era bom Deus nunca viu até que ele dissesse porque é necessário falar dessa palavra para trazer a manifestação daquilo quando Deus começou a falar a criação aconteceu e fomos criados a imagem semelhança de Deus olha que interessante o que é uma imagem expressa uma imagem expressa na verdade são palavras faladas você expressa uma mensagem falando como ela é por exemplo você pode ter uma imagem dentro de você mas a forma que é dada a essa imagem foi criada através de palavras a forma como você se expressa para outras pessoas e revela-se para elas é através de palavras as palavras criam imagens exemplo eu falo carro e você imagina um carro agora por que que eu estou dizendo tudo isso Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder essa é a razão pela qual esse universo é contínuo no livro de Hebreus capítulo 1 versículo 3 diz o filho é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata ou seja a imagem do seu ser sustentando todas as coisas ou seja o universo com o poder da sua palavra depois de ter realizado a purificação dos pecados está sentada à direita da majestade no mais alto dos céus lindo isso agora eu vou te dar uma notícia esse poder ainda está disponível hoje mas existe um porém ele tem que habitar em você Jesus mesmo disse que se habitarmos nele e se as palavras dele habitarem em nós poderemos pedir o que quisermos que ele dará Jesus é a exata expressão da substância de Deus do que Deus é a Bíblia não faz tudo para você a não ser te dar conhecimento mas se este conhecimento vai para dentro de você vira poder a ciência achava por anos que o átomo era a menor partícula que existia mas eles dividiram o átomo e foi aí que acharam o poder e agora eles descobriram que há partículas que podem ser mais reduzidas do que as partículas subatômicas que elas são tão pequenas que apenas existem na forma de nuvem mas eles não conseguiam achá-las até que alguém começou a falar sobre elas a buscar por elas então elas apareceram você lembra o que Jesus disse em Lucas 11 9 a ciência está começando a provar o que Jesus falou dois mil anos atrás que você pode ter o que você diz se você crer e não duvidar do seu coração porque as palavras estão cheias de substâncias e estão dando forma às coisas que se esperam algumas vezes as pessoas substituem a esperança por fé mas sabe se você tiver toda a fé na palavra mas não tiver esperança não terá nada de onde a fé tirará a substância e algumas vezes essa é a razão que alguém diz poxa o que aconteceu com fulano ele teve fé mas não funcionou e pode ter sido esse o problema ele teve fé mas não liberou nada disso a bíblia revela que a forma que você libera a fé é por palavras todo aquele que disser crer não duvidar em seu coração crer no que diz acontecerá ou seja você não tinha mas vai ter tudo o que disser quanto mais você fala mais você crê quanto mais você crê mais você diz é um ciclo de manifestação que se forma vai acontecer algo com você quando você ouvir a sua própria voz dizendo o que Deus disse isso entra em você se torna parte de você e renova sua mente pela palavra de Deus isso muda tudo e a sua vida nunca mais será a mesma não há nenhum princípio específico na bíblia para cura e saúde do que o princípio de chamar coisas que não são como se já fossem estamos falando de promessas que Deus nos deu na sua palavra a maioria dos cristãos gasta a maioria do tempo orando e tentando falar com Deus para que ele faça coisas que ele já fez para dar aquilo que ele já deu quando na verdade se trata de usar a fé que vem da palavra de Deus e falar proclamar chamar essas coisas a manifestação ou seja quando elas não estiverem lá você pode chamá-las vemos muitos milagres que acontecem no dia de hoje muitos que não são cristãos não entendem a cura de alguma doença pela fé é muito simples você está chamando por aquilo que ainda não tem não faz sentido ficar remoendo a doença pois fazendo isso você estará estabelecendo essa verdade em sua vida ou seja este é um fato presente mas não é a verdade a verdade é que por suas pisaduras nós já fomos sarados há mais de dois mil anos atrás e Deus não vai fazer mais nada sobre isso você tem que liberar isso para sua vida através das suas palavras para que o poder de Deus se manifeste existe um salmo dizendo que Deus enviou a sua palavra e os curou aí está a palavra de novo Deus enviou a sua palavra bem ele enviou Jesus e os curou em Romanos 10 versículo 9 diz portanto se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos serás salvo tem que estar no seu coração tem que estar dentro de você tem que ser parte de você não é suficiente só saber sobre isso não é suficiente só saber o que Deus diz mas é importante andar nesse princípio certas pessoas que estão com doenças crônicas na maioria das vezes preferem falar da doença ou de alguém que já morreu dessa doença isso é um princípio básico você nunca resolve o problema falando do problema você resolve o problema indo para a palavra de Deus para achar a resposta e a resposta é que Deus enviou sua palavra e os curou e a palavra continua curando e libertando mas você precisa dar voz a ela você tem que tê-la em sua boca um médico professor universitário já dizia se você acredita que vai ficar bem é muito mais provável que você vai fazer a coisa que vai resultar no seu bem-estar tanto consciente quanto inconscientemente pensando agora ao contrário se você acredita que vai ficar doente você vai fazer coisas pensar e dizer coisas que vão fazer com que você fique doente em outras palavras você terá o que diz terá o que acredita fala e declara é o poder de acreditar até a ciência já provou que funciona Deus deu para as pessoas a sabedoria para explorar o mundo e descobrir coisas então graças a ele existem pessoas capacitadas como médicos cientistas e psicólogos então não deixe de ir mas assuma a cura para si em cima da palavra de Deus você deve ser consciente com o que crê não libere palavra a favor daquilo que parece fique com a palavra de Deus confesse a palavra de Deus cria em tudo que está fazendo toda cura vem de Deus mas há um processo de assimilar a palavra de Deus dentro do seu espírito dentro do seu ser para onde ela irá dar a fé para falar palavras que mudarão realidades a palavra de Deus provê a fé que é requerida para a manifestação da substância das coisas que Deus nos deu se você pode encontrar a promessa da palavra de Deus então essa palavra produz fé para isso aonde você vai encontrar fé para cura nas passagens sobre cura isso vem pelo ouvir e vem mais rápido se você ouve sua voz falando e citando o que Deus diz e esta é a essência disso chame as coisas que ainda não são como se fosse libere sua fé com as palavras que saem da sua boca e viva os sonhos perfeitos que Deus sonhou para sua vida a promessa já existe mas depende exclusivamente de você fazer com que elas se cumpram ore comigo assim senhor amado nos colocamos em sua santa presença neste momento eu meus irmãos e irmãs em Cristo agradecemos neste momento por mais esta palavra que vem do seu trono de glória pai muitos de nós ainda não compreendemos muitos mistérios que vem de ti aprendemos hoje sobre o poder de dizer para que as promessas se manifestem muitas das suas promessas já foram liberadas pai porém precisamos manifestá-las através do que dizemos com fé creio senhor que depois desta mensagem muitos dos seus filhos e filhas mudarão a sua postura com relação às suas vidas que 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 assumam os seus papéis como verdadeiros filhos e filhas seus para que o seu plano se cumpra na vida de cada uma delas assim nós oramos em nome do nosso senhor jesus cristo amém servimos um deus de recomeços recomece hoje a sua vida no livro de jeremias capítulo 29 versículo 11 diz porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês diz o senhor planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano plano de dar-lhes esperança e um futuro independente do momento de vida que você possa estar vivendo a verdade do evangelho é capaz de colocar você de pé mesmo quando tudo parece estar desmoronando existem momentos que somos marcados pelas lutas ficamos entristecidos somos perseguidos e caluniados onde nada dá certo onde parece que promessas não se cumprem mas Deus vem te dizer hoje para que você fique em paz pois ele não corta a árvore que frutifica são nesses momentos que devemos nos agarrar no poder do evangelho e recomeçar esse poder esse poder nos mostra que mesmo quando tudo diz não continua dentro de nós a voz do nosso pai ecoando e dizendo que acredita em nós que ele não volta atrás das promessas que ele nos prometeu Deus Deus é capaz de pegar alguém completamente ferido marcado cansado exausto das lutas e estabelecer sobre ele um novo começo e sabe qual é a boa notícia mesmo se você tropeçar no meio do caminho ele continua te levantando de novo se você se cansar no meio do caminho Deus continua te renovando quando parece o seu fim Deus vem te dizer que é só mais um recomeço essa é a realidade do evangelho Deus estabelecendo realidades que pelo pecado havíamos perdido o acesso existem pessoas que não conseguem entender a redenção porque não entendem o que a redenção trouxe de volta para nós a redenção não é nada mais que Deus estabelecendo de novo aquilo que já estava acessível para nós lá na criação desde o princípio em outra mensagem falo sobre algumas coisas que experimentamos com a redenção mas como hoje estamos falando de recomeço vou repeti-las para que você anote cada uma delas e recomece experimentando o melhor que Deus vai te oferecer nesta nova vida brilhantemente o pastor André Fernandes fala sobre isso então vamos lá nesse recomeço começamos a experimentar primeiro a paz que excede todo o entendimento Filipenses 4 7 que diz e a paz de Deus que excede toda a inteligência haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus 2 a ausência de ansiedade 1 Pedro 5 7 que diz confiai-lhe todas as vossas preocupações porque ele tem cuidado de vós 3 a proteção em meio ao deserto salmo 23 4 que diz ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam 4 a provisão Filipenses 4 19 que diz o meu Deus há de prover magnificamente a todas as vossas necessidades segundo a sua glória em Cristo Jesus 5 o cuidado caiam mil homens a tua esquerda e 10 mil a tua direita tu não serás atingido salmos 91 7 6 o renovo Isaías 40 29 a 31 diz ele dá forças ao homem acabrunhado redobra o vigor do fraco até os adolescentes podem esgotar-se e jovens robustos podem cambalear mas aquele que conta com o Senhor renovam as suas forças ele dá-lhes asas de águia correm sem se cansar vão para a frente sem se fatigar 7 começamos a entender os pensamentos que Deus tem a nosso respeito Jeremias 29 11 que diz porque eu bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito diz o Senhor pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que esperais 8 descanso Mateus 11 28 a 30 diz vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve 9 união Romanos 8 37 e 39 diz mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou porque estou certo de que nem a morte nem a vida nem os anjos nem os principados nem as potestades nem o presente nem o porvir nem a altura nem a profundidade nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor 10 a paz João 14 27 diz deixo-vos a paz a minha paz vos dou não a dou como o mundo a dá não se turbe o vosso coração nem se atemorize 11 salvação Romanos 10 9 que diz se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos serás salvo essas são algumas promessas para que você experimentar em seu recomeço dentre várias outras a Bíblia fala de recomeço o tempo inteiro a Bíblia diz sobre Deus estabelecendo algo novo o tempo inteiro talvez se você for analisar os heróis da fé que mais inspiram a sua vida todos eles se tornaram homens extraordinários e saíram da zona de conforto a partir do momento que Deus estabeleceu um novo começo por exemplo Abraão ele teve que abrir mão de tudo até que Deus estabeleceu sobre ele paternidade sobre multidões quando Deus escolhe Moisés ele é deixado em um cesto e é criado dentro do palácio de Faraó ele abre mão de sua casa e de todas as suas realidades para ser criado dentro da casa daquele que a princípio o perseguia mas Deus o levanta como libertador do seu povo quando Noé começa a construir uma arca nada parecia fazer sentido as promessas que Deus trouxe para ele fizeram com que durante anos ele estabelecesse algo que não fazia sentido para ninguém até que a chuva veio Davi perseguido por aquele que ele mais amava se escondendo em cavernas buscando refúgio em desertos até que Deus estabelece sobre ele um reinado sobre Israel que nunca houve e nunca mais haverá assim como Jesus também foi perseguido caluniado crucificado rejeitado até que ao terceiro dia ele ressuscitou ou seja é a partir do recomeço que aquilo que parecia impossível agora se torna inevitável crise todo mundo passa mas aquilo que nos diferencia do mundo é saber que apesar das nossas crises a nossa casa permanece de pé a nossa fé continua nos dando esperança porque a nossa esperança não está naquilo que os olhos veem mas está naquilo que Deus já falou ao nosso respeito existe uma técnica de restauração para vasos japoneses incrível quando eles se quebravam não tinha mais valor porque o valor deles está justamente na delicadeza que eles possuíam da forma como eles são feitos até que alguém teve uma ideia de restaurar os vasos com fios de ouro então começou uma arte os vasos quebrados agora são restaurados e a partir daquele momento vasos que foram quebrados passarão a ter mais valor do que aqueles que nunca se quebraram porque as marcas deles os tornaram únicos a verdade a verdade é que muitas das vezes nós queremos cobrir as nossas marcas como se quiséssemos nos mostrar perfeitos mas Deus nos diz hoje que nossas marcas nos tornam únicos e ele nos restaura para o louvor da glória dele não podemos esconder aquilo que Deus estabeleceu para nós porque aquilo que um dia quase nos paralisou agora nos colocou de pé novamente em seu poder de recomeçar existe uma multidão lá fora esperando ouvir de você o seu testemunho de milagre porque o teu testemunho é a expressão do poder de recomeçar de Deus para termos confiança e recomeçar precisamos entender que a nossa garantia de recomeçar é que a promessa já foi depositada em você José foi rejeitado pelos irmãos vendido se tornando escravo só que por mais que os ambientes mudassem por mais que as circunstâncias mudassem a promessa que Deus depositou nele não saiu de lá ou seja a única segurança que você tem em meio a qualquer tempestade é que tudo ao seu redor pode mudar mas as promessas que Deus liberou sobre você não mudam diz o Senhor todas as coisas podem passar mas as minhas palavras não passarão em meio aos desafios da vida se você perder tudo mas não perder a sua fé você não perdeu nada a fé é um ponto inicial para que Deus restabeleça tudo para que Deus faça algo novo e recomece os teus bens podem ir embora mas a sua fé permanece você pode estar cansado mas a palavra de Deus está dizendo que ele tem algo novo para você a verdade é que não conhecer as promessas faz com que vivamos como se não tivesse promessa nenhuma desde quando você estava no ventre de sua mãe Deus já liberava promessas ao teu respeito mas a única coisa que nos dá garantia de viver a promessa é a consciência a respeito dela pois se você não tem a revelação a respeito da promessa que você carrega você vive como se não tivesse promessa nenhuma as promessas estão esperando o seu posicionamento para que elas fluam é por isso que quando alguém que talvez nunca teve vontade de se conectar a Deus mergulha nele profundamente parece que aquilo que você observou em um cristão vivendo durante dez anos aquela pessoa está vivendo em alguns meses isso acontece porque as promessas que Deus depositou sobre nós são como uma represa de águas torrenciais e a partir do momento que a pessoa diz que está disponível para Jesus entrega o seu futuro a ele tudo aquilo que estava represado por anos começa a fluir em meses Deus não está com pressa ele já havia estabelecido a diferença que agora você está pronto para receber o que acontece muitas vezes em nossa caminhada de fé é que quando recebemos a promessa acreditamos que pelo fato de Deus ter te prometido algo quer dizer que já vai acontecer mas Deus já fez a parte dele ele liberou sobre você realidades agora você precisa fazer a sua parte e se mover debaixo delas a plenitude de Deus está esperando o nosso crescimento existem coisas que nós não experimentamos ainda e perguntamos para Deus o que falta e ele nos diz que só falta nós darmos o espaço para que a promessa se cumpra precisamos aprender essa arte de a partir das ruínas reconstruir algo novo o fato de Deus nos dar uma nova chance não significa que vai estar tudo pronto mas talvez algumas coisas ao seu redor estejam completamente destruídas a questão não é a condição em que as ruínas estão a questão é o quão cheio de Deus você está porque tudo ao seu redor pode parecer destruído mas você vai reconstruir a partir das ruínas existem áreas da nossa vida que não conseguimos reconstruir porque antes de reconstruirmos as paredes ao nosso redor precisamos reconstruir o altar dentro de nós às vezes você pede a Deus para reconstruir o seu casamento a sua casa a sua empresa mas primeiramente Deus quer reconstruir você para que possa ser estabelecido sobre você aquilo que ele quer te dar para entrar o novo de Deus nós precisamos esvair o velho você pode estar angustiado em um lugar escuro preocupado em qualquer lugar mas Deus te diz que existe poder no nome dele para recomeçar mesmo se você cair se perder desanimar ele vai estar lá para recomeçar mais uma vez aquilo que parecia o seu fim na verdade é só um monte de ruínas mas você tem tudo o que precisa para recomeçar aquilo que você passou no passado não se compara com aquilo que há de vir sobre você no futuro Deus tem Deus tem coisas novas para estabelecer como diz na passagem no início da mensagem em Jeremias 29 11 porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano planos de dar-lhes esperança e um futuro ore comigo assim Senhor amado e misericordioso entramos em sua santa presença neste momento eu meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus Pai querido que essa mensagem seja transformadora na vida das pessoas que a ouvirem quem faz a obra Senhor não sou eu não é a mensagem em si mas sim o seu santo espírito que se move em lares corações e realidades são muitas promessas Pai para seus filhos e filhas porém muitos deles que estão comigo agora ouvindo esta mensagem não as conhece e não conhece a ti em espírito e verdade estão desejosos desse encontro contigo esse é o momento Senhor invada lares fale aos corações hoje é o dia de recomeçar Pai assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém Deus vai fazer muito além do que pedimos e pensamos no livro de Efésios capítulo 3 versículos 20 e 21 diz aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos de acordo com seu poder que atua em nós a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todos sempre Amém todos nós para que ele para que ele olhe para nós e tenha um pouco de misericórdia e isso pode acontecer com qualquer um de nós até o rei Davi passou por momentos em que sua alma foi tomada pelo desespero e pelo desânimo em que as coisas não aconteciam conforme ele havia planejado e nada parecia mais fazer sentido em sua vida veja como ele orou no salmo 5 versículos de 1 a 4 escuta Senhor as minhas palavras considera o meu gemer atenta para o meu grito de socorro meu rei e meu Deus pois é a ti que imploro de manhã ouve Senhor o meu clamor de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça contigo o mal não pode habitar meu irmão e minha irmã se você tem passado momentos em que sente que nada de bom acontece na sua vida esta mensagem é para você vamos falar sobre o Deus que faz muito além muito além do que pedimos e pensamos e que supera todas as nossas expectativas ficaríamos muito felizes se tudo saísse exatamente como planejamos porém isso nem sempre acontece porque aquilo que nós julgamos ser o melhor para nós não é o que Deus acha ser o melhor e isso acontece porque o Senhor sempre tem algo maior para as nossas vidas enquanto nosso coração deseja apenas aquilo que é suficiente para a nossa sobrevivência ele quer nos oferecer o sobrenatural enquanto sonhamos apenas com o que é possível Deus quer fazer o impossível quer superar todas as expectativas humanas se você acreditar verdadeiramente na passagem que falei no início da mensagem Deus vai superar todas as suas expectativas ele não vai fazer apenas o que você está pedindo ele fará muito mais Jesus vai abrir as portas que você nunca imaginou que se abririam ele vai te levar mais longe do que você possa imaginar e quando isso acontecer você vai olhar para trás e dizer eu nunca sonhei em viver uma vida tão maravilhosa mas para Deus te surpreender você precisa acreditar você precisa usar a sua fé Deus vai te surpreender não porque você mereça mas porque ele é bom e misericordioso e foi exatamente isso que aconteceu com um homem aleijado que passou a vida toda pedindo esmolas na porta do templo na época dos apóstolos a bíblia conta no capítulo 3 do livro de atos que esse homem era levado à porta do templo todos os dias pela sua família para pedir dinheiro ele nunca havia feito outra coisa a não ser contar com a ajuda das pessoas que lhes davam algumas moedas mas um certo dia Pedro e João foram ao templo para orar quando foram parados pelo aleijado pedindo esmolas os discípulos de Jesus então deram atenção àquele homem e pediram para que ele olhasse para eles o mendigo olhou achando que receberia algumas moedas daqueles dois porém para sua surpresa ele recebeu algo muito maior vamos ver o que está escrito em atos capítulo 3 versículos de 6 a 8 disse Pedro não tenho prata nem ouro mas o que tenho isto eu te dou em nome de Jesus Cristo o Nazareno ande segurando-o pela mão direita ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes e de um salto pôs-se de pé e começou a andar depois entrou com eles no pátio do templo andando saltando e louvando a Deus perceba que aquele homem estava esperando por algo comum estava contente porque pensava que receberia o mesmo que havia recebido durante a vida toda o que o suficiente para sobreviver mais um dia mas Deus surgiu na vida daquele aleijado através de Pedro e João e superou as suas expectativas dando a ele algo que mudou a sua vida para sempre a possibilidade de andar e Deus pode fazer o mesmo por você pode ser que até hoje nada tenha saído do jeito que você planejou pode ser que nenhum dos seus sonhos tenha se realizado ou então que você esteja vivendo uma situação muito diferente do que você gostaria mas a boa notícia é que nada disso importa para Deus ele é o todo poderoso o senhor dos senhores e com apenas um olhar pode transformar a sua vida para sempre e te levar a lugares que você jamais imaginou assim como Pedro disse ao homem aleijado o senhor te diz neste dia levante e ande eu creio que o senhor está liberando a sua cura oportunidades e restauração em sua vida Deus está trabalhando em seu favor e vai começar a superar suas expectativas uma das coisas que mais me chama atenção nessa passagem do aleijado que foi curado é que Deus agiu na vida daquele homem mesmo quando ele não tinha mais esperanças de sair daquela situação e o mesmo acontece comigo e com você muitas vezes o desânimo toma conta do nosso coração e nós deixamos de acreditar como já acreditamos um dia porém meus irmãos e irmãs a bíblia diz que mesmo que a nossa fé seja como um grão de mostarda as montanhas se moverão diante diante dos nossos olhos isto quer dizer que se você conseguir olhar para Deus como o aleijado olhou para Pedro e João e ter a fé de que algo de bom vindo do Senhor pode acontecer ele estenderá a mão a seu favor e vai fazer o extraordinário e se continuarmos a leitura de Atos capítulo 3 veremos que quando as pessoas no templo viram aquele aleijado andando correndo e louvando a Deus elas ficaram perplexas e muito admiradas com aquilo que tinha acabado de acontecer na vida daquele homem e o mesmo vai acontecer quando as pessoas verem o quanto o Senhor foi bom com você e fez aquilo que todos achavam impossível a minha vida é um grande exemplo que Deus supera todas as expectativas no meu deserto sem esposa sem um tostão no bolso desempregado e com uma filha prestes a se matar pelos olhos humanos a minha vida havia acabado não tinha como levantar mas no fundo da minha alma uma voz dizia levanta e anda por mais impossibilidades decidi andar mesmo sem saber para onde estava indo Deus tem me honrado poderosamente e tenho vivido muito além das minhas expectativas tive momentos de tristeza de desânimo de vontade de desistir mas de fé em fé um dia de cada vez de passo em passo fui caminhando e hoje me vejo como aquele aleijado de digno de pena desprezo e humilhação a honra e exaltação muito mas muito mais do que poderia imaginar um dia não pensei que pudesse existir tamanha felicidade que um ser humano poderia viver assim como ele fez na minha vida ele vai fazer na sua eu orei e pedi para que Deus me mostrasse o caminho que eu deveria seguir até que um dia ele mostrou-me para compartilhar o meu testemunho nas redes sociais e foi isso que eu fiz mas confesso que não esperava muita coisa na verdade lembro-me quando orei e falei com Deus assim Senhor se eu mudar apenas uma vida uma apenas já estarei muito feliz mas foi aí que Deus me surpreendeu e fez o extraordinário ele foi me direcionando e hoje dois anos depois tenho milhares de seguidores em minhas redes sociais milhares de testemunhos muito mas muito além do que eu poderia sonhar um dia hoje Deus usa minha vida para oferecer ânimo e esperança a pessoas de vários lugares mas sei que eu não sou merecedor de nada disso e eu não sou melhor do que ninguém eu apenas me coloquei à disposição do Senhor e ele fez todo o resto por isso acredite meu irmão minha irmã Deus já tem tudo planejado ele sabe o que você precisa está guiando seus passos e no momento certo as coisas vão começar a acontecer no livro de 1 Samuel a bíblia conta a história de uma mulher chamada Ana ela era casada há muitos anos mas não podia ter filhos e se isso não bastasse o seu marido Eucana tinha uma outra esposa que tinha vários filhos e ela vivia zombando de Ana Eucana até tentava confortar a esposa mas não adiantava veja o que ele disse em 1 Samuel 1.8 Ana por que você está chorando por que não come por que está tão triste será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos mas nada disso ajudava e ela continuava angustiada até que certo dia Ana foi ao templo orar e o Senhor ouviu seu clamor Ana engravidou e deu a luz a um dos maiores profetas de Deus que já passaram por esta terra o profeta Samuel se a história de Ana tivesse terminado aqui já seria um grande milagre pois ela era estéreo mas Deus foi além superou as expectativas de Ana e deu ela mais cinco filhos veja o que está escrito em 1 Samuel 2 21 o Senhor foi bondoso com Ana ela engravidou e deu luz três filhos e duas filhas enquanto isso o menino Samuel crescia na presença do Senhor Ana pediu um filho mas Deus fez muito mais do que ela esperava e lhe deu seis e você sabe porque ele fez isso porque ele sabia de toda a humilhação que aquela mulher havia passado ter que esperar enquanto a outra esposa de Eucana estava tendo filhos sendo zombada e ridicularizada por todos aqueles anos mas Deus a honrou e da mesma forma meu irmão e minha irmã o Senhor está vendo toda a sua dor todas as suas lágrimas todas as injustiças que está sofrendo toda a maldade que as pessoas têm feito contra você por isso não desanime porque Deus é um Deus fiel que não somente vai realizar aquilo que você tanto espera de acordo com a vontade dele como fará infinitamente mais e te surpreenderá veja o que ele te diz hoje diante de você farei passar toda a minha bondade e diante de você proclamarei o meu nome o Senhor terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão êxodo 33 19 ore comigo assim Senhor amado nos colocamos em sua santa presença neste momento eu meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus Pai querido o Senhor vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos assim Senhor como fez na minha vida tenho certeza que fará na vida dos meus irmãos e irmãs que hoje Pai eles despertem para que os seus sonhos aconteçam demanda-se fé demanda-se coragem demanda-se renúncias assim como aquele paralítico que levantou e andou que eles andem e caminhem de fé em fé passo a passo um dia de cada vez que o desânimo caia por terra e que a sua palavra se cumpra na vida de cada um assim como foi na minha vida Pai que seja na vida deles assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém Depois do deserto vem a vitória No livro de Mateus capítulo 4 versículo 1 diz Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo Meu irmão e minha irmã às vezes pedimos uma coisa para Deus e não recebemos porque não é função dele dar aquilo que estamos pedindo A Bíblia diz em Tiago 4 3 Pedis e não recebeis porque pedis mal E aí vem a questão Se nós não sabemos como pedir nós não recebemos e o fato de não recebermos não é porque Deus não tem poder para nos dar Os nossos pedidos precisam estar alinhados com o que está escrito Por mais que você ore forte e fique uma madrugada chorando e pedindo mal Deus não vai mudar o que está escrito porque você está assim É muito mais fácil você alinhar o seu pedido com aquilo que Deus quer do que você tentar encaixar Deus nos seus próprios planos Agora se você não lê a palavra como vai saber o que está escrito e como vai saber quais as promessas de Deus para a sua vida Nós precisamos ser cristãos um pouco mais sábios inteligentes para não pedirmos o que não é hora de pedir e para quem não é para pedir Tem que ter sabedoria para saber quem quando como e por que pedir Achamos que pela nossa insistência algo vai acontecer mas você pode bater muitas vezes na porta se for a porta errada ela não se abre porque Deus é misericordioso e não vai deixar você ir para um caminho onde não há como voltar Na passagem de Mateus 4.1 que falamos no início da mensagem que diz Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo Isso é muito interessante Você não vai encontrar na Bíblia outro lugar que o Espírito te leve que não seja para o deserto Por isso pare de pedir sucesso dinheiro ou qualquer tipo de solução dos seus problemas ao Espírito Santo porque se fizer isso ele vai te levar para o deserto Ninguém quer estar em uma temperatura desconfortável que queima durante o dia e congela durante a noite ninguém ninguém quer estar em um lugar onde a comida é escassa e não tem água ninguém quer estar em um lugar solitário você quer conforto tapinha nas costas comida em abundância ouvir parabéns você quer ser feliz ou seja ninguém quer estar no deserto mas não existe biblicamente falando em crescimento descoberta de propósito amadurecimento desenvolvimento seja financeiro emocional familiar ou ministerial sem passar pelo deserto porque toda promoção divina começa no deserto a próxima fase da sua vida é impulsionada pelos desertos que você passa mas como não entendemos o deserto como um processo fugimos e pedimos errado ao Espírito Santo perceba que quando chegou a hora de Jesus cumprir o seu ministério o lugar para onde ele foi e o Espírito o levou foi para o deserto deserto é processo deserto é transformação uma mensagem chamada você realmente precisa de um milagre ou de uma transformação que eu postei alguns meses atrás falou muito ao coração de muitas pessoas lá eu falo sobre a lagarta e a borboleta a lagarta é a mesma criatura da borboleta porém em fases diferentes o que as separa é o casulo na verdade o casulo se compara ao deserto agora imagine a lagarta vivendo a sua vida e quando chega no momento de entrar no casulo ela começa a orar para Deus livrá-la do casulo falando que é escuro apertado e sofrido a lagarta não faz isso porque o casulo é obrigatório para quem quer voar mas como enxergamos deserto como dor e sofrimento nós nunca crescemos e nunca aprendemos chegou o momento de aprendermos com os desertos e não reclamarmos chegou o momento de crescermos em meio as dificuldades da vida e parar de reclamar pois reclamamos muito e aprendemos pouco e por que não encarar esse deserto de frente aprendendo perseverando deixando-se ser moldado por Deus e sem perguntas o deserto é uma fase de preparação que te levará para um outro nível meus irmãos e irmãs passei por um deserto pesado passei por todas as fases de reclamação de murmuração de medo de incertezas e dúvidas de desespero de angústia havia perdido meu casamento falido financeiramente e com uma filha querendo cometer suicídio isso tudo em dez dias passei por muitas dores afrontas e humilhações mas quando encarei o deserto como um processo minha vida mudou aprendi muito aprendi a desfrutar do deserto conheci Deus em espírito e verdade me apaixonei verdadeiramente por Jesus e o Senhor mudou toda a minha realidade hoje prosperei financeiramente vivo um sonho com relação a minha vida sentimental e minha filha se transformou numa grande missionária da palavra e muito mais que tudo isso recebo diariamente diversos depoimentos de mudança de vida que começaram a partir do meu testemunho de vida foi muita dor e ranger de dentes mas hoje é muita alegria e prosperidade em todas as áreas pague o preço meu irmão minha irmã vale muito a pena encare seu deserto de frente muitas pessoas entram no deserto saem e lá na frente voltam novamente em outra fase da vida porque saíram do deserto para sobreviver mas não aprenderam nada quando Deus decidiu que chegou a hora de seu filho se manifestar como Messias o espírito conduziu Jesus para o deserto para ser tentado pelo diário quem tentou Jesus não foi Deus nem o espírito ele só o conduziu para o ambiente do problema a bíblia diz que Deus não tenta ninguém então os problemas e as tentações que você está passando não são provas de Deus na verdade Deus te colocou no ambiente onde o inimigo tem liberdade para tentar você existem lugares que você se esconde em Deus e que o inimigo não conseguirá chegar nem para tentar porém existem outros lugares que Deus coloca você e te expõe para que você possa aprender as coisas naquele ambiente de provação você sempre vai aprender se quiser você vai sair do deserto muito mais forte vivendo o seu propósito mas você tem que estar disposto a aprender no meio da dificuldade qual foi o dia que no meio de um problema familiar emocional financeiro você falou com Deus assim vamos aprender agora uma grande questão aqui Deus livra você de problemas que ele te colocou por exemplo o espírito tirou Jesus do deserto porque foi ele mesmo que o levou até lá agora o filho pródigo se meteu em um problema e teve que sair sozinho existem problemas que você tem que sair sozinho porque você se colocou neste lugar e existem problemas que Deus vai livrar você porque ele que te conduziu até o deserto essa sensibilidade você precisa ter para saber se pede para Deus te tirar dali ou não porque quando Deus te coloca no deserto não adianta pedir para sair porque ele vai te tirar no tempo dele agora quando você se meteu em um problema quis brigar com o familiar quis entrar em um conflito com uma pessoa na rua e está respondendo um processo na justiça quis fazer uma fofoca e perdeu um amigo você decidiu isso e agora você vai ter que sair desse problema saia sozinho igual o filho pródigo nunca se esqueça Deus tira você dos desertos que ele te colocou nesse deserto que Jesus estava ele foi tentado por Satanás a primeira dificuldade de Jesus é que ele começou a passar fome a bíblia diz que depois de 40 dias de jejum ele estava morrendo de fome mas te pergunto Jesus morreu no deserto a primeira coisa que ele aprendeu é que no deserto a fome seja ela emocional financeira espiritual ameaça mas não mata é justamente uma prova de fé Jesus não morreu de fome apesar de não ter comida porque no deserto no momento certo mesmo que ele faça a pedra virar pão a provisão chega por isso não tenha medo de morrer no deserto porque não tem como morrer no lugar que Deus te colocou não fique com medo de perder tempo porque não se perde tempo em um lugar que Deus colocou você inclusive você amadurecerá e aprenderá a utilizar o tempo de forma mais eficaz no deserto a segunda coisa que Jesus aprendeu é que é possível dizer não ao diabo e as tentações o ser humano tem essa necessidade neurótica de aceitação e por isso compra carro que não pode pagar se endivida comprando roupas de marca entre outras essas pessoas fazem coisas que parecem ridículas aos olhos dos outros porque elas estão tentando ser aceitas mas no deserto o espírito te conduz até ali para te ensinar a dizer não pois o não te leva mais longe do que o sim você pode dizer muitos sims mas se você não aprende a dizer não para aquilo que cancela todos os sims você perde todos você pode ter dito sim a prosperidade financeira e ter começado o seu próprio negócio e está se esforçando para ser um empreendedor mas um não que você deveria ter dito para um sócio errado ou para um investimento que não era de Deus ou para uma oportunidade isto quebra todos os princípios e pode quebrar todos os sims certos que você deu na vida a terceira coisa que Jesus aprendeu é a verdadeira identidade pois o inimigo tentou confundir de todas as formas quem era Jesus você só vai descobrir quem realmente é no deserto porque comendo em um bom restaurante passando férias em Paris ou nas ilhas maldivas você não descobre destino nenhum você não amadurece e nem cresce é quando falta dinheiro no bolso que você começa a crescer é quando chega um diagnóstico e quando um grave problema aparece é quando o inimigo se levanta é quando você está no meio do deserto que você percebe que se você não crescer ninguém vai crescer por você Deus te coloca sozinho no deserto para você crescer do jeito que ele sabe fazer cada um tem seus desertos para viver a minha história não serve para você o meu casulo não serve para você pois é um deserto para cada pessoa você pode até ter referências de histórias superadas no deserto como foi o meu caso mas isso não quer dizer que vai ser igual com você nunca se esqueça disso um pai nunca coloca um filho em uma prova que ele não pode passar agora em questão de milagres o pai só faz o impossível o possível você tem que fazer quando nos machucamos e culpamos Deus dizendo se o Senhor tivesse chegado na hora certa nada disso teria acontecido mas você acha mesmo que Deus não sabe a hora certa acha mesmo que Deus não vê o seu futuro que ele não sabe como você vai estar daqui a um ano a maior alegria de um pai é ver que o filho conseguiu e está comemorando sabendo que se ele tivesse ajudado ninguém comemoraria Deus não vai roubar a comemoração da sua história Deus não vai roubar o que pertence a você essa vitória que você está esperando é logo após o deserto e ele vai deixar você ir sozinho mas sempre te supervisionando protegendo e blindando o deserto não é lugar de morada é lugar de passagem todas as grandes coisas que aconteceram na bíblia foi pós deserto como por exemplo o povo de Israel descobriu a sua verdadeira identidade depois que passaram pelo deserto antes eles eram escravos e agora são povo de Deus muitos homens e muitas mulheres ainda não descobriram quem são em Deus porque negaram o deserto até hoje fugiram do processo até hoje encare o deserto meu irmão e minha irmã o seu deserto pode durar uma semana um mês ou um ano mas independente disso é ele quem vai revelar a sua verdadeira identidade aonde você pode ir a quem você tem que confiar seus sonhos você não faz ideia da força que você possui até passar pelo deserto muitas pessoas poderiam ter morrido se passassem por tudo que você passou hoje você está de pé e ninguém coloca você mais no chão sendo que antigamente qualquer situação tirava sua paz é assim que acontece quando Deus quer algo que custa muito que dói não é para ele provar seu coração porque ele já conhece você Deus já sabia o que Abraão faria antes mesmo de pedir a ele o seu filho então por que será que Deus pediu algo que custava Abraão sabendo que ele entregaria não é porque ele queria provar Abraão Deus queria mostrar para todo mundo quem era Abraão por dentro tem situações que são muito difíceis mas é a forma que Deus tem para mostrar para todos quem é você se hoje estamos falando da história de Abraão que ocorreu há mais de quatro mil anos atrás é porque ele não negou sacrificar Isaac Deus faz para você um desafio público para mostrar quem você é para as pessoas e se você não passar pelo deserto ninguém vai conhecer quem realmente você é você está esperando respostas de pessoas que nunca vão te responder pois a sua resposta está no deserto nunca fuja do tempo que Deus separa para você no meio dos desertos porque ali você foi conduzido pelo espírito e sai com aquilo que precisa na sua mão não pense que você vai ter autoridade em uma área que você não venceu a autoridade espiritual não vem pela quantidade de horas que você está prostrado diante de Deus orando pelo jejum ou pelas obras que faz vem pelas batalhas que você vence cada batalha que Deus envia e você vence você sobe um degrau a mais dentro de sua autoridade espiritual não compre brigas que não são suas não entre em lutas que Deus não pediu para você lutar porque nós já temos as lutas que Deus manda para a nossa vida se você gastar tempo em uma luta que não era sua quando a luta que era de Deus aparecer você não terá força coragem energia foco e nem vontade de lutar todas as lutas divinas lutas que Deus enviou ao ser humano ou seja aquelas que a pessoa não provocou ele dará as estratégias para a vitória como exemplo a luta de Davi ele não provocou Golias Pedro não provocou a tempestade agora preste atenção quando você provoca as guerras você vai ter que sair sozinho o desafio de hoje é só entre nos desertos que Deus te colocar não se coloque em desertos que essa mensagem toque profundamente a sua alma que o espírito conduza você para o lugar correto por amor e misericórdia ele vai te guiar para o lugar que você precisa estar e não para o lugar que você quer estar o deserto é o melhor lugar para recomeçar creia nisso e caminhe ore comigo assim pai amado nos colocamos em sua santa presença neste momento eu meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus deserto pai deserto muitos dos seus filhos e filhas não entende o deserto senhor e assim como o povo de israel estão circulando por anos e anos nesta sequidão e nada acontece eles não encaram o deserto como processo mas só como dor e sofrimento que no dia de hoje através desta mensagem eles criem essa consciência através da ação do seu espírito santo o deserto é o melhor lugar para recomeçar pai eu sei disso pois foi no deserto que conheci a mim mesmo que conheci a ti em espírito e verdade e que minha vida mudou radicalmente que eles aprendam a desfrutar do deserto e que sejam devidamente aprovados por ti para entrarem na terra prometida assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo amém como usar a armadura de Deus vença a batalha espiritual no livro de Efésios capítulo 6 versículos de 13 a 17 diz vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo assim mantenham-se firmes singindo-se com o cinto da verdade vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz além disso usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno usem o capacete da salvação e a espada do espírito que é a palavra de Deus a bíblia diz que devemos usar toda a armadura de Deus para vencermos o diabo ela foi descrita pelo apóstolo Paulo enquanto estava preso em Roma naquela época o império romano dominava e era comum ver exércitos e soldados por toda a parte por isso Paulo conhecia muito bem as roupas equipamentos e armas dos soldados romanos na própria prisão ele era vigiado o tempo todo por um soldado nesta maravilhosa passagem de Efésios Paulo nos ensina como devemos usar a armadura de Deus e vencer a batalha espiritual esta passagem é muito conhecida e muitas pessoas fazem oração para receber essa poderosa armadura porque acreditam que é uma armadura espiritual mas através desta mensagem você saberá o que é preciso fazer para vencer a batalha espiritual a vida cristã não é um mar de rosas pelo contrário estamos em um campo de batalha e temos um inimigo que não é o nosso parente vizinho ou colega de trabalho o inimigo das nossas almas é satanás e seus demônios o seu único objetivo é roubar matar e destruir por isso precisamos estar alertas e usarmos a armadura de Deus para resistirmos a seus ataques algumas pessoas imaginam que a armadura de Deus é um conjunto de objetos místicos e espirituais que estão a nossa disposição e elas até oram pedindo que Deus lhes dê essa armadura invisível mas na verdade Paulo estava simplesmente usando uma linguagem figurada ele estava mostrando que da mesma forma como um soldado usa uma roupa especial como o cinto a coraça as sandálias o escudo o capacete e a espada nós devemos carregar conosco a verdade a justiça o evangelho a fé a salvação e a palavra de Deus você vai entender como era a armadura de um soldado romano em comparação com a armadura que Deus nos dá primeiro use o cinto da verdade nos dias de Paulo o soldado tinha em sua armadura uma cinta larga geralmente de couro para carregar sua espada proteger seu abdômen e ao mesmo tempo sustentar a sua túnica na armadura do cristão o que sustenta é a sua integridade ou seja nós devemos sempre falar a verdade e fazer o que é correto porque assim estaremos protegidos se por acaso alguém nos acusar o Senhor nos defenderá porque estaremos com a razão além disso a verdade que Paulo cita é a palavra de Deus quando estamos passando por lutas precisamos apertar esse cinto com força ou seja temos que ler a Bíblia e crer de todo o coração no que está escrito nela porque o diabo fará de tudo para que acreditemos mais na derrota do que nos milagres ele nos lembrará de cada decepção de cada oração não atendida e de tudo que deu errado conosco ele se aproveitará do seu momento de fragilidade para tentar te convencer de que a Bíblia é mentirosa mas se você tiver com a verdade em seus lábios e no coração o diabo sairá derrotado assim como aconteceu quando Jesus o venceu no deserto segundo vista a couraça da justiça uma couraça geralmente era feita com correntes trançadas e usada para proteger o soldado de um golpe fatal no coração ou em outros órgãos importantes sabemos que o diabo nos ataca constantemente com mentiras acusações e lembranças de pecados do passado ele tenta nos convencer de que não somos bons o bastante para andar com Deus por isso devemos nos apoiar na justiça de Cristo e não na nossa a Bíblia diz que Jesus não tinha pecado mas Deus colocou sobre ele a culpa dos nossos pecados para que nele nos tornássemos justiça de Deus 2 Coríntios 5 21 ou seja por meio de Jesus nós somos aceitos por Deus então quando o diabo começar a apontar os seus pecados diga a ele você não tem poder para me acusar porque Jesus já me perdoou e o sangue dele me purificou de todo o pecado 3 calce os pés com o evangelho da paz a sandália de um soldado romano era feita de couro na sola e tinha pregos de ferro cravejados para dar firmeza na caminhada e tração na hora da batalha assim também o evangelho da paz que é o evangelho de Cristo não nos deixa escorregar e ficarmos inseguros na hora da batalha quanto mais o soldado de Cristo conhece o evangelho e prega para outras pessoas mas firme e resistente ele fica e quem derrapa são os inimigos do evangelho por isso prepare-se para seguir o senhor aconteça o que acontecer e assim o diabo não conseguirá roubar a paz de dentro do seu coração 4. use o escudo da fé o escudo do soldado romano era feito de madeira coberta com couro na época os soldados mergulhavam as flechas no óleo depois acendiam e atiravam no inimigo por isso esses escudos eram muito importantes para proteger o soldado da mesma forma Satanás lançará flechas inflamadas em você ele colocará dúvidas na sua mente em relação a fidelidade de Deus e a sua palavra e ele sabe que uma faísca pode causar um grande incêndio e destruir tudo por isso você deve alimentar a sua fé e rejeitar todo o pensamento de incredulidade 5. use o capacete da salvação um soldado usava o capacete para proteger a cabeça porque se a cabeça fosse ferida ele não conseguiria pensar e poderia até morrer pois a cabeça é que comanda o corpo da mesma forma todo cristão precisa proteger os seus pensamentos contra as doutrinas falsas que o afastam da salvação em Jesus Cristo quando você tem a esperança correta acerca do evangelho você não se apoia em sua própria justiça nem se deixe influenciar pelas acusações do diabo você sabe que é salvo pela fé por meio da graça de Deus e não pelas suas obras segundo Efésios capítulo 2 versículos 8 e 9 6. use a espada do espírito enquanto o restante da armadura são armas de defesa a espada é uma arma de ataque na nossa vida cristã a espada é a palavra de Deus que devemos usar para resistir a Satanás em Tiago capítulo 4 versículo 7 diz que devemos nos submeter a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de nós por isso não recue nem tenha medo porque o inimigo sabe que Jesus já o derrotou o Senhor venceu todas as tentações e pagou a dívida do seu pecado na cruz para que você hoje tenha autoridade sobre o inimigo basta confessar a palavra de Deus com fé essas são as seis peças da armadura de Deus e quando Paulo termina de citá-las ele diz que devemos orar em todas as ocasiões porque a oração é que nos capacita a perseverar e vencer a batalha espiritual ore comigo assim Senhor revisto-me com sua armadura ou seja com o cinto a couraça as sandálias o escudo o capacete e a espada que representam a verdade a justiça o evangelho a fé a salvação e a palavra de Deus entendo que vivo em uma guerra espiritual e nosso inimigo apesar de ser astuto é um derrotado ele foi derrotado quando Jesus morreu por mim na cruz levando todos os meus pecados e todas as minhas dores revestido dessas armas Pai estou preparado para qualquer batalha que já considero ganha submeto-me a Ti e caminho segundo a Tua vontade assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém Seja Feliz No Salmo 34 de 12 a 16 diz Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade afaste-se do mal e faça o bem busque a paz com perseverança os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal para apagar da terra a memória deles você pode ter defeitos ser ansioso e viver alguma vez irritado mas não esqueça que a sua vida é a maior empresa do mundo só você pode impedir que vá em declínio muitos lhe apreciam lhe admiram e o amam gostaria que lembrasse que ser feliz não é ter um céu sem tempestade uma estrada sem acidentes trabalho sem cansaço relações sem decepções ser feliz é achar a força na simplicidade esperança nas batalhas segurança no palco do medo amor na discórdia ser feliz não é só apreciar o sorriso mas também refletir sobre a tristeza não é só celebrar os sucessos mas aprender lições dos fracassos não é só sentir-se feliz com aplausos mas ser feliz no anonimato ser feliz é reconhecer que vale a pena viver a vida apesar de todos os desafios incompreensões períodos de crise ser feliz não é uma fatalidade do destino mas uma conquista para aqueles que conseguem viajar para dentro de si mesmo ser feliz é parar de sentir-se vítima dos problemas e se tornar autor da própria história é atravessar desertos fora de si e conseguir achar um oásis no fundo da nossa alma é agradecer a Deus por cada manhã pelo milagre da vida ser feliz não é ter medo dos próprios sentimentos é saber falar de si é ter coragem de ouvir um não é sentir-se seguro ao receber uma crítica mesmo que injusta é beijar os filhos mimar os pais viver momentos poéticos com os amigos mesmo quando nos magoam ser feliz é deixar viver a criatura que vive em cada um de nós livre alegre e simples é ter maturidade para poder dizer errei é ter coragem de dizer perdão é ter a sensibilidade para dizer eu preciso de você é ter a capacidade de dizer te amo que a tua vida se torne um jardim de oportunidades para ser feliz que nas suas primaveras seja amante da alegria que nos seus invernos seja amante da sabedoria e quando errar recomece tudo do início pois somente assim será apaixonado pela vida descobrirá que ser feliz não é ter uma vida perfeita mas usar as lágrimas para irrigar a tolerância utilizar as perdas para treinar a paciência usar os erros para esculpir a serenidade utilizar a dor para lapidar o prazer utilizar os obstáculos para abrir janelas de inteligência nunca desista nunca renuncie às pessoas que o amam nunca renuncie à felicidade pois a vida é um espetáculo incrível ore comigo assim Senhor aprendi que a verdadeira felicidade não está atrelada às coisas e bens materiais a verdadeira felicidade está no amor a verdadeira felicidade é encontrada quando Jesus Cristo entra em nossa vida a verdadeira felicidade está nas coisas de Deus e não nas coisas do mundo escolho hoje Senhor ser feliz e dar o melhor de mim para fazer outras pessoas felizes em nome do nosso Senhor Jesus Cristo amém seja sábio no livro de provérbios capítulo 3 versículo 13 diz feliz do homem que encontrou a sabedoria daquele que adquiriu a inteligência meu irmão e minha irmã dentre os objetivos diários da sua vida deve estar a busca da sabedoria e do entendimento eles farão mais pela sua vida do que qualquer outro bem que você possa imaginar e eles lhe trarão a verdadeira felicidade e muitas outras bênçãos quando buscamos a sabedoria evitaremos muitos problemas em nossa vida a obtenção da sabedoria e do entendimento é melhor do que um próspero negócio de ouro e prata eles são de maior valor que os rubis na realidade a sabedoria e o entendimento são mais importantes do que qualquer coisa que você pudesse buscar na sua vida ganhos financeiros não dão a felicidade duradoura para qualquer homem e trazem consigo enormes preocupações e dificuldades a sabedoria e o entendimento lhe darão uma longa vida riquezas honras eles lhe trarão prazer e paz eles serão a origem de uma maravilhosa vida e se você os guarda você será muito feliz não há nada que neste mundo possa oferecer que se compara com eles porque você vai gastar qualquer esforço para buscar outra coisa se esta fabulosa descrição dos benefícios da sabedoria e do entendimento fosse apenas meia verdade mesmo assim você deveria buscá-los com prioridade tudo pelo qual você está trabalhando não chega nem perto disso mas Salomão rei de Israel sabia o que estava escrevendo tendo experimentado de toda sorte de projetos e prazeres para encontrar o lucro e a felicidade nesta vida ele concluiu que a sabedoria e o entendimento são os grandes objetivos a sabedoria e o entendimento conhecem as bases e os objetivos da vida e como lidar com cada situação que a vida nos traz aqueles que tem sabedoria e entendimento descobrem que a vida é uma experiência prazerosa e tranquila com muita felicidade eles são bem sucedidos e ricos quando são medidos por altos padrões e eles são honrados dentre os homens de bem sabedoria e entendimento são edificados sobre o fundamento do temor de Deus eles crescem pela rejeição das suas próprias ideias e por confiarem nas instruções de Deus que são encontradas nas santas escrituras especialmente no livro de provérbios Deus levantou Salomão e inspirou estes selecionados provérbios para ensinar aos homens sabedoria e entendimento aprenda cada um deles que seja o seu objetivo diário suplicar a Deus por sabedoria deve fazer parte do seu dia a decisiva e infinita sabedoria e o entendimento estão no Senhor Jesus Cristo ele veio para dar aos seus filhos eleitos a vida abundante na medida em que creem e obedecem mais e mais perfeitamente nele está a alegria plena e indescritível se você estudar profundamente a personalidade de Jesus e adotá-la no seu dia a dia sua vida será próspera em todas as áreas ele foi e sempre será o mais sábio dentre as criaturas ore comigo assim Senhor venho através dessa oração pedir a ti sabedoria e entendimento dentre todas as virtudes essas são as mais nobres e importantes para o ser humano e elas me ajudarão a ter uma vivência maravilhosa e próspera em todas as áreas da minha vida me espelho em Jesus Cristo seu filho e nosso salvador como o mais sábio de todos quero ser como ele pensar como ele e agir como ele te peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo amém chega de alto piedade pai querido nos colocamos em sua santa presença neste momento eu meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus Senhor estamos atravessando um grande deserto em nossas vidas aprendemos muito com o povo de Israel quando foram libertos da escravidão do Egito e entraram no deserto ao contrário deles nos recusamos a murmurar desobedecermos e não sermos gratos entendemos que esta travessia servirá para moldar nosso caráter e nos fortalecer para entrar na terra prometida entendemos que o deserto é um grande aprendizado que o Espírito Santo de Deus que habita em nós ajude-nos nessa jornada dando-nos olhos para ver e ouvidos para ouvir as coisas espirituais nos recusamos a olhar para as circunstâncias e queremos trilhar nos caminhos que o Senhor escolher para nós na sua palavra no livro de números 14 versículos 1 e 2 diz levantou-se pois toda a congregação gritou em voz alta e o povo chorou aquela noite todos os filhos de Israel murmuraram Senhor amado um grande veneno para nossa alma autopiedade ou sentir pena de nós mesmos pai os israelitas se sentiam extremamente com pena deles mesmos cada dificuldade se tornava uma nova desculpa para se afundar em autopiedade infelizmente Senhor existem pessoas que fazem verdadeiras festas de autopiedade aprendi Senhor que podemos ser lamentáveis ou cheios de poder mas não podemos ser as duas coisas sentir pena de nós mesmos é um veneno destruidor da nossa alma pai essas passagens nos ensino como não devemos nos comportar quando enfrentamos qualquer tipo de tribulação o deserto é um grande aprendizado porém se não mudarmos nossa mentalidade sua travessia será um grande martírio que o Espírito Santo que habita em nós seja nosso grande aliado para esta jornada que o Espírito Santo como membro da trindade preste testemunho do Pai Celestial e de Jesus Cristo sabemos que ele é a fonte do testemunho pessoal e da revelação Senhor que ele guie-nos em nossas decisões e proteja-nos de perigos físicos e espirituais ele é conhecido como consolador e pode acalmar nossos temores e encher-nos de esperança Senhor que sejamos santificados e por meio da sua influência recebamos o conhecimento do Pai Celestial e de Jesus Cristo e sintamos seu poder sua bondade e seu amor permitimos a ação do Espírito Santo para deixarmos de ter a visão dos nossos olhos naturais teremos olhos para ver e ouvidos para ouvir as coisas espirituais iremos ouvir o que o Espírito diz não o que o mundo diz Pai decidimos hoje sermos guiados por ele nesse deserto assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém Juntos somos fortes compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos te amo em Cristo Jesus Música Amém Música Música